Para malhar na academia desse prédio que fica no setor Bueno, o morador precisa fazer um agendamento de horário. O morador pode agendar com 24 horas de antecedência o uso. A gente fez a restrição para 4 pessoas por vez, por horário, 50 minutos de uso. Isso está incluso o personal. Se a pessoa vier com o personal, ela tira o lugar de um morador. O novo decreto da Prefeitura de Goiânia, publicado na segunda-feira e que passa a valer a partir de quinta, é claro. As academias, inclusive a dos condomínios, só podem funcionar com 30% da capacidade. O jeito é continuar usando o bom senso e discutir a situação com os moradores. Esse síndico de outro prédio diz que uma alternativa foi estender o horário de funcionamento da academia. Abre às 6 da manhã e fecha às 10 da noite. Essa questão do horário foi estendida porque muita gente, ainda mais depois que flexibilizou as atividades de trabalho, muita gente passou a trabalhar durante o horário comercial. Então, como é um prédio muito grande, tivemos que alongar esses horários para que as pessoas pudessem ter capacidade de agendar e para fazer a prática de sua atividade física. Além das academias, o decreto também estabelece que bares e restaurantes podem funcionar somente até às 10 da noite, sem apresentação de artistas ou música. Festas de casamento, formaturas e outros eventos fechados estão proibidos. Na região da 44, o funcionamento será de quarta a sábado, das 7 da manhã às 3 da tarde. Escolas só podem funcionar com 30% da capacidade. Na prefeitura, 50% dos servidores trabalharão de forma remota e 50% presencial, alternando a cada 14 dias. Além das academias, os salões de beleza e as igrejas também só poderão funcionar com 30% da capacidade. Os shoppings, com 50% da capacidade até às 10 da noite. O presidente da FEComércio reforça que, nesse momento, comerciantes e empresários e a população devem fazer a sua parte. Eu faço aqui um apelo para que todos os empresários, dentro das suas empresas, cumpram rigorosamente todos os protocolos sanitários, para que nada, nada possa gerar contaminação dentro das nossas empresas. Exijam máscaras, forneçam álcool, tapete sanitizante, onde necessário faça medição de temperatura. Mas, acima de tudo, a vida. Temos que ter também, defender a economia. Mas precisamos trabalhar em conjunto.